Olá, o meu nome é Tânia Cravo, sou técnica do serviço educativo do setor de museus do município de Vila Franca de Xeira. Bem-vindos a mais um Minutos com História. Hoje, aqui em Alhandra, uma vila do concelho de Vila Franca de Xeira, viemos até à casa do doutor Sousa Martins. Convido-vos então a entrar para conhecer. José Tomás de Sousa Martins, nascido a 7 de março de 1843, filho de Caetano Martins Carpinteiro e Maria das Dores Sousa Martins Doméstica, pertencia a uma família de escassos recursos. No entanto, a sua família demonstrava ou aparentava outra situação, dado que a sua mãe trajava trajes ricos e a sua casa, que ficava situada junto ao rio Tejo, era de dois pisos. Sousa Martins estudou durante a sua infância na vila de Alhandra, onde ele concluiu o ensino primário. O seu pai veio a falecer quando ele tinha apenas 7 anos de idade, ao qual vai-se tornar o responsável pela família. No entanto, a sua mãe, Maria das Dores, queria que ele continuasse a estudar e vai aconselhá-lo a ir para Lisboa, morar com o seu tio Lázaro, que era farmacêutico, e é essa ida para Lisboa que vai definir o seu percurso de vida. Estando a morar em Lisboa, ele acaba por ajudar o tio, tornando-se praticante de farmácia, enquanto estuda no Liceu Nacional de Lisboa. A 1 de abril de 1856, ele torna-se oficialmente praticante de botica, ao qual se demonstra ser um excelente manipulador de produtos naturais. Quando termina o Liceu, ele vai ingressar na Escola Médico-Cirúrgica de Lisboa e, no ano seguinte, vai fazer o curso de farmácia na Escola Politécnica de Lisboa. Em 1864, com apenas 21 anos, ele conclui o curso de farmácia e, em 1866, conclui o curso de medicina, ambos com excelentes classificações. Em 1867, ele torna-se correspondente na Academia Real de Ciências de Lisboa. Sendo que, em 1868, ele vai obter um cargo de demonstrador na Escola Médico-Cirúrgica de Lisboa, o que vai depois dar início ao seu percurso profissional, tanto no ensino como na investigação na área da medicina. No seu trabalho no Hospital de São José, a sua generosidade com os mais pobres vai destacá-lo dos outros médicos, tornando-o, assim, um elemento de prestígio na nossa sociedade. Ele vai trabalhar, igualmente, na investigação contra a tuberculose, uma epidemia que existia na altura. Ele vai fazer parte de uma expedição feita pela Sociedade de Geografia de Lisboa, às Penhas Douradas, na Serra da Estrela, local onde ele vai definir como sendo excelente para a cura da tuberculose. Sabendo que os ars da Serra da Estrela das Penhas Douradas eram excelentes para as doenças pulmonares, ele vai ter como objetivo a construção de um sanatório nessa zona. No entanto, apesar de haver grandes esforços junto da coroa, esse sanatório só vem a ser construído após a sua morte, como uma homenagem ganha o seu nome. Em 1897, torna-se vice-presidente da Conferência Sanitária Internacional, que se realizou em Veneza. Já doente, ele regressa a Lisboa, foi diagnosticado de tuberculose, e sofrendo ele de problemas cardíacos, ele vai se refugiar na Serra da Estrela, na zona de Penhas Douradas, local que durante as suas investigações ele considerou ser bom para doenças pulmonares. No entanto, continua a piorar, e ele regressa à sua vila natal de Aleandra, onde se vai refugiar na casa de amigos. A doença agravou-se aos 54 anos, e acredita-se que ele terá cometido o suicídio com uma injeção de morfina. A morte não é mais forte do que eu. Um médico, ameaçado de morte por duas doenças, ambas fatais, deve eliminar-se por si mesmo. Com a morte de Sousa Martins, o rei Dom Carlos I vai considerar ter sido uma perda nacional. Considera mesmo ter-se perdido a maior luz a nível nacional. Durante esse período, é ainda feito várias homenagens, entre elas, Diego de Muniz e de Guerra Junqueiro. Radiou amor, encanto, esperança, alegria, generosidade. Foi o amigo carinhoso e cândido dos pobres e dos poetas. Sua mão guiou, sua boca perdoou, seus olhos choraram. José Tomás Sousa Martins foi um amante da literatura, ao qual acha-se que a casa dele terá sido um dos primeiros salões literários da época, recebendo alguns escritores como Eça de Queiroz e Camilo Castelo Branco. Ele amava aves, o que fez com que ele também fizesse parte da comissão fundadora do Jardim Zoológico de Lisboa. Ele destacou-se na medicina, no ensino, e deixou para os seus alunos, durante muitos anos, os seus estudos, as suas investigações, e uma lição de vida, que era ajudar os pobres. Pois uma coisa que ele ficou conhecido foi de cobrar altas quantias nas suas consultas às pessoas ricas e dar consultas gratuitas às pessoas pobres. Fica aí esta frase. Quando entrades de noite num hospital e ouvirdes algum doente esmer, aproximai-vos do seu leito, vê do que precisa o pobre enfermo e, se não tiverdes mais nada para lhe dar, dá-lhe um sorriso. Sousa Martins ficou assim imortalizado pelo povo. Hoje, conhecido como santo, não aos olhos da Igreja Católica, mas para o seu povo. Espero que tenham gostado e convido-vos a assistir aos próximos episódios. Tchau. 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 Tchau.